Essa jovem sai do Espírito Santo, onde ela morava, para ir para Minas Gerais, para ir para uma das cidades mais lindas do Brasil, que é Ouro Preto. Ali os estudantes, ex-estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto, todo dia 12 de outubro, eles fazem uma festa, que é a Festa dos Doze. E aí essa jovem é encontrada morta, com 17 golpes de faca, num cemitério personal. Pois é, há uma morte misteriosa que chamou muito a atenção. A Aline estava lá, em Ouro Preto, foi ficar com algumas amigas numa república estudantil. E lá em Ouro Preto é uma tradição, tem uma grande festa, sempre no dia 12, com alunos e ex-alunos. E ela foi lá exatamente para isso. Aí apareceu o corpo dela sobre um túmulo.